Estão, sua, tão brilhosa, vamos ver esse encontro com o terceiro salário. Vem, 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 E sua mãe tão piedosa Veja aí, está com paixão Veja aí, está com paixão Vamos agora, vem, por aí, vem Pelo que o jeito é nossa Vamos tentar dois juntos Nossa, mãe, pão e minha nossa É o ar, meu Jesus É o ar, meu Jesus De Maria Pátria e moça Sua dor, tão piedosa Vê aí, vem, está com paixão Vê aí, vem, está com paixão Pela ficha indolorosa Vossa mãe tão piedosa É o ar, meu Jesus É o ar, meu Jesus É o ar, meu Jesus